Dando continuidade aí no projeto do Angular e fazendo aí o tutorial aqui do Angular.io mesmo, a gente vai continuar o projeto aqui do Angular. Deixa eu só abrir aqui, abrir nova janela. Eu vou fechar esse projeto aqui, e vou abrir um espaço de trabalho, e aí no espaço de trabalho Angular eu vou adicionar também o Angular, eu vou aqui adicionar a parte do espaço de trabalho, e vou adicionar aqui o Ionic, para ficar mais fácil. Então, estou colocando todos os projetos aqui no mesmo ambiente, para ficar mais fácil de mostrar para vocês, até fazer uma comparação mesmo aí entre os projetos, conforme eu vou gravando as aulas. Então, a gente está aqui no Hello App, a gente já criou um componente, peraí, a gente criou um componente Heroes, e agora o próximo passo aqui seria a gente fazer a lista, a lista, né, a lista de, de heróis. Então, eu vou, é, a gente fez essa questão do data binding aqui, né, que, por exemplo, a gente colocou a informação aqui do herói, criou o objeto, e colocou o add1, e colocou o name, e fez o data binding lá para o HTML, então, passou essa informação aqui do hero name, e o detalhe aqui do herói, beleza? Agora, o próximo passo, a gente vai exibir uma lista. Bom, deixa eu dar continuidade aqui. Entra, tem problema aqui com relação à internet. É... Então, no tutorial aqui, está pedindo para a gente chegar aqui na pasta pp, criar um array, um array de json, né, para a gente fazer uma lista. Então, eu estou colocando aqui mock, seria, ele fala aqui, se você estiver seguindo o treinamento em português, seria uma requisição fake, ou seja, para simular, realmente, uma conexão de json. Então, a gente coloca esse aqui, mockHeroes. Depois que a gente coloca mockHeroes, a gente porta o hero, que, vamos ver se vai reclamar. Então, aqui eu tenho a lista de json. Você percebe que essa lista aqui é no formato json. Por quê? Na hora que eu crio essa lista aqui, eu estou criando uma lista de objetos, entendeu? Do tipo hero. E a gente tem nosso objeto hero. Eu não gosto de deixar, assim, quando a gente for fazer o nosso curso aqui, quando eu começar a fazer o treinamento mesmo, eu não gosto de deixar o objeto solto, o model solto aqui dentro da pasta app, assim, não. Eu gosto de criar aqui uma pasta model, mas quando, mais para frente no curso, a gente vai aprender a fazer isso, como a gente está só no básico mesmo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, eu já criei aqui uma lista de heróis falsos, que está aqui falando aqui no treinamento. E agora, eu vou, no Heroes componente, eu vou importar essa lista aqui, aqui. Beleza? Eu vou importar aqui o Heroes aqui. E agora, eu vou usar o ng-for, tá? Para que serve o ng-for? Para quem não está familiarizado com o ângulo. Ele serve para fazer, para percorrer uma lista e criar uma lista. Seria um for it aí. Só que ele faz isso no HTML. Então, ele printa a lista. Tem outros tipos de... Ele tem um limite, o ng-for, de, acho que, 30, 40 mil registros. E aí, você pode fazer um infinite loop. Eu recomendo, quando você tiver muito registro, fazer um infinite loop. Mas, se você quiser fazer um infinite loop, já de uma vez, é melhor, porque você vai carregando as imagens conforme vai descendo a lista, se você tiver. E o JSON também. Porque, se eu tiver uma lista muito grande e fica mais com imagem, os cards com imagem, fica mais custoso para percorrer a lista. Mas, vamos fazer com o ng-for mesmo? Deixa eu já fazer aqui. Ah, ele já está pedindo para fazer um monte de coisa aqui, mas não está dando o código final. Deixa eu só ver o que que é... Vou colocar isso aqui. Eu acho que isso aqui não vai funcionar, esse outro aqui de cima. Vou colocar o vr aqui, ver se essa lista vai carregar. e aí a gente tem que colocar a lista lá no... A lista lá no TypeScript. E aí você tem que colocar isso aqui. Ah, ele organiza muito errado o código. Eu gosto disso aqui não. Isso aqui tem que ficar aqui em cima. A gente tem que colocar as variáveis. Agora, é isso. Mas, geralmente, por convenção, você faz assim, né? Public. Coloca o public para ficar mais organizado o public. Mas, você vê que no TypeScript não tem necessidade de você colocar public ou private. Então, não vai fazer diferença. Mas, para quem está acostumado mais com Java aí, eu gosto de colocar public para deixar... Pode ser até private. Não vai fazer diferença, porque esse objeto a gente vai usar dentro da própria... Vamos ver se o private aqui vai funcionar. Aqui tem um HTML que eu tenho que salvar. E um monte de erro aqui. Beleza. Eu acho que não sei se eu posso fazer isso aqui, não. Colocar private. Aí eu já fiz aqui... Pus para rodar aqui, mas ele não apareceu. Então, eu vou modificar o código aqui. Deixar esse aqui do jeito que o Google propôs aqui sem private public. Deixar esse consultor vazio aqui também. E o ng-init vazio. E você deixar o selectHero aqui do jeito que está. Aí a gente vai salvar para ver se ele vai aparecer lá para a gente. Se está faltando alguma coisa para... Teoricamente não, né? Na verdade, esse aqui é o objeto lá, né? SelectHeroHero. Mas aqui... Aqui... Eu tenho que atribuir a esse selectHeroHero aqui, essa lista de HeeroHero. Então, a gente já fez o ng-for aqui e agora a gente tem que fazer selector o componente. app-component, app-reuse. Beleza. Aí a gente tem que fazer a HTML. Aqui tem que mudar isso aqui. Deu um errinho aqui porque eu não estou fechando a lista aqui. Mas a lista aqui, essa primeira lista, não pode ser selectedHeroHero. 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 E aí, gente... Já está te colocando detalhe do componente. E aí, gente... Ele pediu para mudar isso aqui. Por isso que eu falei com vocês que não ia funcionar se deixasse o código com esse outro exercício aqui, com um só. Espera aí. O que eu quero mudar isso aqui. O que eu não estou entendendo é o seguinte. Essa... Esse objeto aqui, ele tinha que estar aqui. Porque aqui, ele está como... Como... Heroes. E aqui a lista, a lista é um selectedHeroHero. Vamos... Deixa eu ver aqui no... Moc. E aqui ele está falando que ele não... É declarado que eu não tenho lido. Então, eu tenho que... É... Eu acho que eu tenho que apagar isso aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que apagar isso aqui. Ah... Isso aqui. Desculpa. Então... Eu falei assim, né? Realmente, esse código... Se eu continuar, se eu não apagar os exercícios, você vai... Aí, o seguinte... Só vou explicar para vocês aqui. É... O Heroes é a lista, tá? Do meu Moc Heroes. E esse aqui é o que eu vou selecionar. Porque, ao clicar, eu vou fazer o DataBind aqui no... No HTML. E aí, eu vou mostrar a informação aqui. Entendeu? Esse aqui vai mostrar somente se eu clicar nesse Herói aqui. Então, aqui vai fazer o InvergeFor com a lista dos Heróis. À medida que eu cliquei nele, você vai... Você vai mostrar. Só que tem... Ele pediu para fazer alguma coisa no CSS aqui, entendeu? Ele pediu para colocar um CSSzinho, um install no Heroes para ficar mais bonitinho. Então, eu vou fazer aqui. E a gente vai disponibilizar aqui o CSS... Não, mas é o HeroComponent.css. Se o seu estiver dando esses erros aqui, não importa não, tá? O que importa é o erro aqui, tá? Der erro aqui. E aí, quando a gente tiver aqui no nosso próprio... Seria interessante ter colocado... Ter colocado... E se eu colocar aqui BrunoHawk, ele vai atualizar atualmente. Atualizou a lista aqui, automaticamente, via DataBind. Eu acho... Não acho, assim, ruim, não. Mas é o básico que ele está querendo... Está aprendendo mesmo. Então, já fez aí a lista. Essa aula eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer o próximo passo aí do ângulo aí, do tutorial do ângulo. Deixa eu só ver qual que é o próximo passo aí para a gente... A gente vai fazer o mestre detalhe componente. Ou seja, depois a gente vai fazer os services. E depois as rotas. Aprender a fazer a rota. Depois uma conexão HTTP. E depois a gente vai construir nosso aplicativo aí do TodoList. Eu vou aproveitar esse CSS aqui, que está bem legal. Depois a gente vai colocar um CSS Bootstrap. E depois a gente vai colocar um Angular Material. Vou ver aí como que vai ser o mandamento aí do que eu consegui desenvolver. Mas é bem tranquilo mesmo. Se alguém tiver dúvida, entra em contato comigo aí. Então, deixa eu só... Isso aqui... Esse CSS você pode copiar diretamente lá do site. Do Angular.io. Para ficar mais fácil, você não precisa ficar digitando. Mas é só explicar um pouco do que aconteceu aqui. Eu criei uma lista fake aqui. De um array. De um array. Com... Bem parecido com o JSON. E na hora que eu crio aqui, ele já criou o objeto para mim. Aí aqui eu declarei o selectedHero. O que eu selecionei. Um objeto diferente. Do tipo Hero. Para quando eu clicar nele. Eu atualizar essa parte do detalhe. Entendeu? E aí outra coisa que a gente fez aqui. É atribuir ao Heroes. As informações lá do MockHeroes. Outra coisa. O que eu estava querendo, tentando fazer. E se eu colocar private aqui. E se ele vai... E se ele vai... Teoricamente. Pela orientação ao objeto. Ele tem que funcionar. Mas só para deixar o código mais organizado. Eu gosto de colocar o private e o public. Mas teoricamente não faz diferença aí. No... No desenvolvimento. Só para explicar o que é private. O private. Os... As variáveis são... São acessadas somente na classe. Entendeu? Só se eu herdar ela. E tiver um get set. Eu consigo acessar. O public. Ela vai ser sempre acessada. Se eu não colocar nada. Provavelmente ela fica com public. Tá? Mas eu vou colocar private aqui. Para ver se ele... Se ele vai... Dar build aqui de novo ou não. Ele funcionou. Mesmo com private. O private. Mas eu salvei. Deixa eu ver se ele deu build. Não fez muita diferença. Fica mais parecido com o Java. Né? Então... É... Ou com orientação ao objeto. Assim... Você deixa a classe. Coloca métodos públicos. Privados. Para deixar o código mais organizado. Mas... Realmente não faz muita diferença não. Entendeu? Agora vamos... Vamos... Eu vou... Encerrá-la por hoje. E... Quem estiver gostando do curso. Aí dá um like. Dá as estrelinhas. Lá. Cinco estrelas. E quem... Não estiver gostando. Não estiver com alguma dúvida. É que o andamento do curso não está bom. Me manda um e-mail. Para eu tentar melhorar nas minhas próximas aulas. E quem tiver dúvida. Entra em contato comigo. Tchau. Tchau.